Vou comer um frutinho naquela erva de passarinho ali agora E mostrar a vocês como é a sua discriminação A bicha é agressiva Já matou um pé de jurema preto ali E logo logo vai matar esse aqui Jurema, a bicha é resistente, ó Peguei uma frutinha, estourei Ixi, caiu, pega outra Tem gente aí que come, ó Se o povo come, se os passarinhos come, então vou comer também, ó Vou mostrar aqui, ó A semente, ela gruda, ó Vou colocar na camisa aqui Vou mostrar agora a vocês Ó Ó Gruda Então, pessoal Esse sistema aqui de grudar, ó Deixa eu tirar Pra soltar, dá pra bair Vou botar numa gaia aqui agora Pra vocês verem O passarinho vai e come E depois ou leva no bico Ou defeca Aí ela gruda, ó Grudou, tá vendo? E aí não solta mais não, ó Só que aqui, ó É anjico, véi Ela não vai no anjico, não Vai na jurema preta Mas aqui não, ó Aqui não, véi, ó Você não vê um pé De erva de passarinho no anjico É só na jurema preta e outras plantas Valeu É só na jurema preta e outras plantas E aí não vai no anjico Então, ó E aí não vai no anjico